Que beleza, hein? Voltou aí, voltou? Vou voltar a bola, vou voltar, hein? Pra voltar, pra voltar. Vai fazer xixi que a gente segura aqui. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, meu amor. Te dando trabalho, hein? Vem, vamos, volta. Vai, 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 volta, volta. Pessoal, tamo de volta, hein? Caramba. É o seguinte, é só pra explicar pro pessoal que tá caindo o mundo aqui em São Paulo. Tá um tempo horrível, a gente tem toda a tecnologia aqui pra ficar, como é que eu posso dizer? A gente tem toda a tecnologia de no-breaks aqui pra manter a energia do programa, pra manter tudo direitinho. Mas a internet da rua que bobeou aí, porque tá caindo uns mega raios aí na região. Então eu peço mil desculpas. O Bola foi lá resolver, o Bola saiu. É, eu peço mil desculpas a vocês aí que estão assistindo. O Bola subiu no poste agora. É, o Bola foi lá, subiu no poste pra resolver. Mas infelizmente é o mau tempo aqui. Verão em São Paulo é brabo aqui. O tempo fecha, muitos raios. A gente tem toda a tecnologia, está sem luz no momento, mas nós temos geradores e no-breaks aqui pra manter a transmissão. Porém, a internet aqui que acabou saindo do ar, né? Mas a galera que sai... Quase do raio aí, tá dando muito raio. A galera que caiu junto tá voltando. A galera vai voltando agora. É, vai voltando de boa e o importante é... Nós mantermos o papo que tava do cara. O Bola, não sei!